Mas o presidente passou a usar uma sonda que vai atrasar o início da dieta líquida. E hoje, ele continua sem compromisso oficial na agenda. Vamos ver a reportagem. O presidente Jair Bolsonaro passou domingo no quarto, no Hospital Albert Einstein, onde permanece internado, acompanhado da primeira-dama, Michele, e do filho, Carlos. À tarde, Jair Bolsonaro divulgou o novo boletim médico nas redes sociais e disse que vai sair dessa. No boletim, a equipe médica informou que o presidente encontra-se com evolução clínica estável, sem dor e sem sinais de infecção. E que ele foi submetido à tomografia do abdômen, que descartou complicações cirúrgicas. Jair Bolsonaro permanece em jejum oral e, desde sábado, está com uma sonda no nariz para drenar o suco gástrico que se acumulou no estômago. Situação que os médicos dizem que é normal para quem passou por três cirurgias nos últimos quatro meses. Assessores da presidência dizem que a quantidade de líquido no estômago diminuiu e que o presidente não sente mais enjôos. E, de acordo com o último boletim médico, o presidente Jair Bolsonaro continua se alimentando por via endovenosa, fazendo fisioterapia respiratória e motora e seguindo as medidas para prevenir trombose. Ana Paula. E aí